Música 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 Olha só, olha, deixa eu ver aqui Música 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 Você tá ligado pra gente garçada? Brincadeira! Oi, viado não, meu amor! Viado é bicha morta! Tem que falar assim, quem é verdade? Bostó! Bostó é nota! Não tá brincado preso! Mentira, que dá um beijo pra Renata? A boceta é que dá? Renata, vai! Caraca, beijo! Qual é o nome da boceta? Medo! Qual é o nome da boceta? Medo! Medo é quem? Ah, brincadeira! É só, gente, isso não vai ligar pra vocês! Infelizmente, infelizmente, vocês estão vivendo essa onda de choque de óbvio. Então, infelizmente, a gente não vai poder mais fumar no primeiro andar e no segundo andar. Vocês sabem que não podem mais fumar o ambiente fechado. Se você quer dar um bocadinho, o cigarro, tem um fuminho lá em cima, lá no terraço, e tem uma fumadinha lá. Facilindo o trabalho, curtindo antes, pra casa, pra vocês, virem pra cá, o pessoal da fiscalização, não vai fechar a boagem. Então, só pra que vocês possam curtir, legal, na boa, tem um bar de andar. Então, precisa pra você poder coar, pegar o jeito e ficar gostado. Tá bom? Tu é gostosa. Lembrando pra vocês, que o outro cabelo que vem, é interessante desse rito. Eu sou da meninação, eu sou da meninação, eu sou da meninação, eu sou da meninação. Fala, fala! Aqui o povo fala! Fala ao viado, fala! Minha filha do confioso, que eu vi o minha retinha em meio. Fala, seu desgraçado! Vocês pensam que eu tô no palco, eu não falo nada, eu tô. Fala! E olha, viado, a lua que tá lá, minha famixi... Fala agora! Fala, minha mistura! Tá vendo, não? Eu conheço tudo aí, não. Sabe? Eu tô desgraçado, não é bonita! Ahn? Meu amor, Cabechê, meu amor! Cabechê, vou caberão! Não me desprestime, não! Cabechê, babado! Cabechê, não pode dar mensagem hoje, cara! Vai no SPC, vê se você é sujo, na casa da varinha, porque carro ele é, é meu caro, ela manda um belezão, é legal a sua casa! Oi? Ele quer um beijo, viu? vai ser igual, tá certo! São Tereza? E você fala, São Tereza, não ficou sem barulho, mas são Tereza, não tem barulho! É Tereza, não tem barulho! Tem gente de cúmbe, João, e de Carboa! Colar na loja, o outro, é ativo! A merda, vai ser ativo! Tá barulhada! tá barulhada! Ô, É o que é o dedo meu, mas está aqui que na boca aparece, na verdade, deixa ele passar aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, vai deixar isso, caralho. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Aí, vocês acham que o senhor tem que saber a que com a barriga, o que entra no meu muro é essa barriga, amém? Deixa eu ver. Não, não, a fleira é o muro. Não, deixa a mamãe pegar, deixa a mamãe pegar. Deixa a mamãe pegar na menininha, deixa. Deixa a mamãe pegar na bichinha. Caralho! O pior que é essa? Isso é pior que é esse casinho Safado! Tensando me enganar Vai botar um beijinho Vai botar um beijinho Vai Vai, safado Vai botar um beijinho Vai botar um beijinho Vai botar no meu cu Vai botar um beijinho Vai botar um beijinho Vai botar um beijinho Gente, obrigado a todos Lembrando a todos, quarta-feira que vem A minha saque desde aqui Um grande show, um show chamado Paixão Paixão Tá, então o show todo montado Tornando o seu beijinho, vocês estão fora desde aqui Vem o quarta-feira que vem Lembrando a vocês que agora O aporte do bate no terceiro andar Por favor, remite o bate primeiro E aí no segundo Pode todos ir, vamos botar Tomate Chegando a final do espetáculo E vai preenchendo a presença de todos No show da revelação Os jogadores janeiros O tempo pagado de FC O gozaiano E aí no segundo O campeão de FC O campeão de FC E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos